A seca na região norte está castigando a população em vários estados. Amazonas e Pará estão entre os que mais sofrem com a estiagem. O governo federal tem enviado ajuda e recursos para diminuir os efeitos da falta de chuvas e do calor extremo. Nesta quarta-feira, os ministros das cidades, Jader Filho, e da integração e do desenvolvimento regional, Valdês Góes, se reuniram com o governador do Pará, Hélder Barbalho, na cidade de Santarém, para tratar de medidas emergenciais de enfrentamento a este evento climático extremo. O João Pedro mora na comunidade de Pichuna do Tapará, próximo de Santarém, no Pará. Segundo ele, a seca está castigando os moradores. A seca está bastante tensa, muito grande, então prejudica os moradores, tanto no seu plantio, quanto a pesca, e na questão também da água. Tanto para as escolas, como para as comunidades comunitárias. O Anderson, da comunidade de Igarapé da Praia, diz que a seca está tornando a vida na região quase insustentável. É só quem tem vontade mesmo de estar aqui dentro, porque é muito cruel aqui para a gente, para os moradores, né? Andar 3, 4 quilômetros para vir buscar água na beira da Amazônia é muito difícil. Atualmente, o Pará tem 32 municípios em estado de emergência. Para tratar das ações que estão sendo tomadas para a população do estado, o ministro das cidades, Jader Filho, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, se reuniram com o governador do estado, Hélder Barbário, com prefeitos e com lideranças comunitárias na cidade de Santarém. Este é o momento de unir esforços para garantir a assistência e cuidado com as famílias e comunidades atingidas pelas estiagens, pela seca. E, neste momento, o governo do estado viabiliza cestas de alimento, água para estas comunidades. O ministro das cidades falou sobre as ações que estão sendo tomadas pelo governo federal para ajudar os municípios mais atingidos pela seca. Já foi liberado, só para esta região, empenhado 17,7 milhões de reais. Semana que vem deve ser empenhado mais 4,4 milhões de reais para atender com água, com alimentos, com combustível, essas regiões que estão sofrendo, fora o que está sendo atendido, a gente está falando especificamente só do Pará, fora o que está sendo atendido para os outros estados da federação. E vamos estar juntos aí, acompanhando e ajudando todos os municípios, estados que estão precisando desse momento tão grave. Segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, os recursos federais são emergenciais e referentes à ajuda humanitária à população que sofre com a seca. Mas Valdez Góes ressaltou que o governo federal está atuando em diversas frentes. O presidente já emitiu duas medidas profissionais, uma para essa resposta dos ministérios das políticas públicas e uma outra para assistir os pescadores com auxílio emergencial fora o seguro-desemprego. Então isso demonstra claramente o compromisso do presidente e a sintonia com o governo do governador Helder e com os prefeitos aqui da região do Pará, mas também de todos os estados da Amazônia. Obrigado. 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 Obrigado.